Boa tarde meus amigos, estou gravando esse vídeo rápido, quem puder tentar se inscrever no meu canal de novo, eu acho que o Youtube cancelou todos os meus inscritos, vocês puderem se inscrever de novo e ver esse vídeo 1 ou 2, 3 vezes para poder acumular, eu agradeço, só vê se tenta se inscrever de novo no meu canal, tá bom que eu fui olhar agora o Youtube travou tudo, música, tudo, eu aperto e está sem inscrito nenhum, vê se vocês tentam se inscrever de novo para mim por favor, valeu, um abração, obrigado.